Amigos e amigas da Nova TV, canal 14, estamos com o Motolink da Nova TV, são imagens do nosso repórter cinematográfico Molejão, já é possível acompanhar a quantidade de crateras e também a falta de manutenção de recapeamento asfáltico na rua Santa Marta, no bairro Douro Preto. Epa, cuidado aí Molejão, a situação está difícil porque o Motolink pula bastante. E agora o telespectador, vamos parar aí, congela as imagens aí Samuel Oliveira. E aí o telespectador tem essa imagem terrível dessa cratera, de paralelos soltos, e que o motorista ou o motociclista não vendo, olha o estrago que isso pode causar aos veículos. Além do tombo, que sem dúvida pode ocasionar ferimentos ao piloto, de moto e também é o próprio motorista, que pode perder a direção de seu veículo. Olha a situação realmente muito complicada. Mais uma vez o telespectador teste as imagens das condições péssimas que se encontra a rua Santa Marta, no bairro Douro Preto. É, tem que rezar realmente muito para a santa, porque a prefeitura de Nova Friburgo, a omissão é gigantesca, para ver se ela consegue amolecer o coração petrificado, gelado do prefeito, a fim de que a população tenha condições de dignidade em relação à prestação de serviço na rua Santa Marta, no Ouro Preto. Realmente a situação é muito difícil. A sensação que se tem é como se estivesse montado no touro bravo e fica pulando, pulando, pulando. Realmente a situação é muito complicada, demonstrando a omissão do poder público e descaso com a população. Vamos aguardar que o poder público possa de fato ir até a rua Santa Marta, no bairro Ouro Preto, e possa fazer o dever de casa. Afinal de contas, a população já não aguenta mais, já não suporta mais tamanha omissão do poder público. Lembramos então ao telespectador da Nova TV que o nosso telefone, vamos anotar aí, 2522-958, anote o nosso site, www.novatvfriburgo.com.br. Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. Música